Olá, amigos da Banda Moamba, eu sou o Dudu Braga, filho do Roberto Carlos, conheço o trabalho de vocês já bastante, né, em mim, ó, um beijo enorme no coração, parabéns pelo vídeo, parabéns pela música, Lady Laura é uma música muito importante pra gente, pra mim, pro meu pai, pra toda a minha família. E hoje, mais ainda, porque a gente canta Baby Laura, né, por causa da minha filhota Laurinha. Muito sucesso, cara, tamo junto, um beijo enorme pra vocês e Lady Laura e Baby Laura no coração.